Olá amigos do canal, hoje eu venho aqui trazer uma coisa que eu vi na internet que o revendedor de carro falou que aplica muito no carro dele, que seria a vaselina líquida, e ele falou que aplica no painel do carro e deixa o carro com aspecto de novo, só que a vaselina ela tem um cheiro quase igual de óleo, não chega a ser um cheiro de óleo, mas eu um tempo atrás eu fiz um vídeo de um silicone, o que que acontece? Tá dando, tá vendo ó, esses pedacinhos do brancol, porque na verdade esse produto aqui é esse aqui ó, o detergente concentrado com brancol, forma essa camada aqui, só que com o tempo ele fica despedaçando, e com isso fica embaçado. Eu vou fazer um teste aqui, uma experiência com a vaselina e o desinfetante líquido concentrado, porque o desinfetante dá cheiro, pra ver se funciona no painel do carro, se funcionar no meu, claro que vai funcionar de qualquer um, e um efeito mais novo, é uma experiência que pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo, então a gente tá aqui pra tentar. Tá, eu vou fazer a mistura aqui, vou mostrar a você que eu só tenho, só tô segurando o celular com uma mão, então fica um pouco mais difícil, já já eu volto. Bom, aqui já tá misturado o concentrado de desinfetante, que é bactericida, mais a vaselina líquida, que é transparente, por incrível que pareça eu achei que essa aqui fosse virar branca, quando mistura com alguma coisa que vem de água, e ela não misturou, então tem vaselina que fica transparente, tem outra que fica branca tipo leite. Aconselho é usar essa tipo leite, que já fica mais encorpada, mas a transparente também funciona. Agora só falta passar no carro, pra fazer o teste, como é que vai ficar o painel. Então já 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 voltamos com o teste finalizado, e ver se esse silicone é feito em casa, que praticamente é um silicone, silicone nada mais nada menos, que é a base de um produto oleoso, pra poder fazer o painel brilhar, a plástica brilhar. Então eu usei muito essa receita, quando eu tinha um lava-jato, e o painel do carro ficava brilhoso, e ficava com cheiro ao mesmo tempo, e um custo-benefício muito melhor do que o silicone pastoso, que hoje em dia tá quase 40 reais em um balde de um quilo. E você compra esse produto aí, faz quase 10 litros, por menos de 30 reais, aqui em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Mas vamos tentando, eu tô aqui pra poder dar dica e solucionar alguns problemas dos amigos do canal. Então vamos lá pra gente poder fazer o teste. Pronto, voltamos aqui dentro do carro, ainda não passei nada no painel do carro. Tô filmando aqui pra vocês poderem ver como é que tá. Corro de porta, parte plástica do carro, banco. Meu banco é de couro branco, então ele é mais sensível. Branco não, minto, desculpa, couro cinza. Ele é mais sensível ao silicone, porque às vezes não dá o brilho. O preto sobressai mais. Aí eu tô filmando aqui pra fazer um antes e um depois pra ver se o que a receita que eu tô inventando, praticamente, vai dar certo. Se der errado, deu errado no meu carro. Mas se der certo, deixo essa dica pra vocês aí, amigos do canal inscritos. Já já, voltamos já. Bom amigo, terminei já. Não sei se pelo celular dá pra tirar uma ideia. O painel tá limpo. Aqui, acabei de passar. É claro que vai ficar brilhoso, mas depois que seca, fica nessa aparência do painel. Ou seja, painel limpo. Porque muitos lavadores acham bonito aquele painel meloso, brilhoso, de excesso de silicone. Aquilo ali é errado, porque agarra poeira. O produto tem que secar e deixar o aspecto de limpo depois de seco. Então, em alguns lugares, eu consegui passar o produto em primeiro lugar e ficou com aparência de seco limpo. Isso que importa. Não é meloso. Meloso engana vocês que acham que o carro tá limpo. Vê se tá com sujeira. Aqui é o banco. Como é que ficou? O cinza não realça muito, pelo fato dele ser um pouco... Como é que fala? Fosco. O preto, ele já brilha mais. Mas olha a traseira do carro, como é que fica. E detalhe, que eu conto muito, é o cheiro. Esse aqui eu tô usando sabonete palmolive. Então, dentro do carro tá com os bancos limpos. Sem poeira. Parece que foi passado um pano molhado, escovado. E com cheiro de sabonete. Eu ainda não limpei os tapetes, não limpei os carpetes. Mas é só pra fazer uma demonstração. Forro de porta. Acho que dá pra ver que tá limpo. Então, essa é a minha dica. Uma essência de desinfetante. Concentrado. E vaselina líquida. Compra, assim, vaselina em qualquer auto peça. E desinfetante. E vaselina em lojas que vendem produto aromático, cheirinho. Essas coisas. E conseguem fazer um bom efeito dentro do carro. Esse é um vídeo que eu vou deixar na parte faça você mesmo, no meu canal. Como ajuda pra vocês. E economizar dinheiro em lava jato. Repito. Não adianta o painel do carro. Está meloso. Está brilhoso. Isso é engana trouxa. Daqui um ou dois dias ele vai voltar normal com sujeira por baixo. O importante é ele ficar limpo. Aparentemente, assim, por cima. Como se tivesse passado um pano molhado. Só que aqui eu passei uma vaselina com um cheiro. E ficou desse jeito. É uma ideia boa pra fazer silicone em casa. Quem gostou, deixa seu like. Se puder compartilhar, se puder se inscrever no canal, eu agradeço. Muito obrigado. Fica com Deus. Fica com Deus.